Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Só aqui! Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Esse é o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? Nenhum gato do Salgueiro desliga desse jeito, o que está acontecendo? É o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? É o time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? O time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? O time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? O time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? O time nacional, batalhão do canto, o que vocês querem ver? O time nacional, batalhão do canto, a intagação foi combinada. Você seõe aqui na decisão, que embagação foi tão junta E na terceira round direto Direto, direto! Terceira round do Bagulho, pra decidir uma porrada Direto! Vai! Ei! Vai de novo! Vai de novo! Todos os direitos para o lugar do tempo em sonrache um dia Tu ta no ah ja Tempo dizer que ta na sorte Bagulho eu muito doido Meu mano tu não vence Olha pelo teu lado você ta no azar pra sempre Um dia tá na azar, um dia tá na sorte Um dia tá na azar, um dia tá na sorte Um dia tu tá na vida, mas eu acho que tu tá na morte Mano, você é uma roxa Não vou matar você, não vou cá E o outro é na zona merda Tá ligado que eu não tava com a missa certa Não sabia que a morte tinha olho Veja a sobrancelha igual o Gaibota Um barulho na verdade é uma passora Mas tu tá, eu sei que tu é a sorte Eu acho que tu é o azar A morte tem a sobrancelha igual o Gaibota E mesmo assim o Meca foi chocado pra derrota Ainda amouro, com essa conta Eu tento abrir uma luz ali Mas eu não vou te seguir no final Mas eu acho que você chora Tá ligado, o Meca se ligando pra Bud E o seu nome, você tem que abrir o som Eu não entendi, eu não falei Eu vou nem roubar de novo Porque a idade João é o menor que quem é da baú Eu não entendi o que eu falei, tá ligado Tudo bem, é porque você não entende É o rap code do Eminem, pô Eu vou acelerar, eu tirei de um quebrado E seu cérebro é esquartejado Eu vou falar uma coisa louca O Eminem de São Gonçalo Manda a pipada pro birru na boca Apesar do Miguel Oh, oh, oh... 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 Eu nem vou falar da Tecpix, sem calor, desculpa rapaziada, mas eu na casa já acabou O vampiro é vampiro, meu terceiro, eu sou uma delícia, tu é vampiro que se alimenta com o sangue do virilha Essa rima é barbonjada, eu não sei o que, aí meu irmão, o bagulho é muito bom, eu vou te dizer O que é rima aqui é oráculo ou orácula, aqui eu vou ser vampiro e te mate o vampiro de Drácula Valeu, 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 valeu Terceiro raro, valeu, valeu Esse é o Pink, deixa eu ver na gente Família, consideração, eu vou te dar pra tear primeiro, Jack, certo? Fala aí, ajuda aí Rapaziada, minha direita é o Orochi na esquerda, Choice Bom pro outro, muito barulho, tem gostado mais da rima do freestyle do MC Orochi Agora só barulho, tem gostado da rima do MC Choice Agora mão pro outro, junto pra ajudar, mão pro outro barulho, MC Choice Boa pro outro, barulho, MC appeared Boa prazo Muito... Obrigado.